Galera, JP Ney e o JPzinho simplesmente desapareceram, eles não estão mais aqui na minha casa no Minecraft Eu tô escutando um barulho muito estranho vindo do lado de fora, parece até uma máquina Deixa eu dar uma olhada no que tá acontecendo aqui e pera, o que é aquilo ali na frente? Pronto JP Ney, a máquina funcionou, você já é uma creepypasta A máquina funcionou, você já é uma creepypasta? Quem que falou isso? Parece ser o McFly, só que vendo de longe tem um Sonic malvado Um bebê Chucky e também o palhaço It E isso tá muito estranho, eu vou tá indo lá dar uma olhada porque parece ser uma máquina, eu não tô entendendo mais nada Só que gente, eu quero fazer um desafio com vocês, eu vou contar até 3 e eu quero ver se vocês conseguem deixar o like nesse vídeo E também tá se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não for inscrito, antes de eu tá chegando ali naquela máquina E já tô bem perto dela, então vocês vão ter que ser bem rápidos É 1, é 2, é 3 e deixa o like e se inscreve porque eu já tô chegando E eu acabei de chegar, eu espero que vocês tenham completado esse desafio E calma, eu tô muito assustado porque o JPzinho É o JPzinho, pera, ele virou um bebê Chucky JP, né? É você? Sim, sou eu Ah, eu não tô acreditando nisso, você virou o Sonic do mal E pera, quem é esse palhaço It? Você é o McFly? Ah, eu não sei quem é McFly Ah, pera, eu já sei que é você McFly, para de fazer essa voz do citador porque eu já sei que é você Ai, tá bom, eu tentei trollar, mas acho que não funcionou, né? É, você tentou me trollar, mas essa máquina parece ser de verdade E eu escutei dali da janela que parece que você transformou a JP Neia e o JPzinho em uma creepypasta Sim, essa máquina pode fazer isso Isso é assustador, eu não acredito, você é maluco Você vai pra sempre virar um palhaço desse jeito ou é só temporário? É temporário, quando eu quiser voltar ao normal é só ir na máquina de novo Ah, eu entendi então, mas isso é perigoso, você não acha? Eu acho que é supimpa É, é um pouco supimpa sim, é... Bom, já que a JP Neia topou em fazer esse experimento e tudo mais Eu acho que eu quero fazer também, será que eu posso virar uma creepypasta? Eu acho que sim Eu quero sim, então, deixa eu pensar, eu quero ser o Slenderman, você consegue me transformar nele? O Slenderman eu acho que é o mais difícil de se transformar É, porque ele é meio comprido, com as mãos longas, mas eu acho que eu quero tentar, eu vou arriscar Mas tomara que dê certo, porque imagina só, eu entro aqui na máquina e me transformo em um ratinho É, tem que tomar cuidado, senão isso pode acontecer mesmo, hein? Ah, é verdade, eu tenho que ficar onde, McFly? Eu tô com medo, sério É, você tem que ficar bem aqui no meio Tá, eu vou ficar bem aqui no meio dessa redstone e você vai apertar a alavanca? Tá, mas toma cuidado, não pisa na redstone, senão você pode morrer de choque Ai, tá, tá, calma, deixa eu ficar bem aqui no meio então E eu espero que dê certo, galerinha, porque se funcionar eu vou virar o Slenderman, o JP Slenderman Então, McFly, eu tô pronto, pode apertar o botão quando você quiser Tá, é um, é dois, é três e... vamos lá! Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Tá tremendo tudo! Ai, meu Deus, socorro! Ai, o que que aconteceu? Ficou tudo branco, eu não enxergava mais nada e agora eu tô um pouco mais alto e eu virei o Slenderman, McFly, a sua máquina funcionou! Eu sei, deu certo, pera, deixa eu desligar pra você vir aqui Ai, tá bom, porque eu não quero tomar choque, só que calma, eu virei o Slenderman, só que ao mesmo tempo eu continuo com o meu cabelo, eu acho que não deu muito certo não, eu acho que deu meio certo, porque eu continuei com o meu cabelo de JP E agora eu sou o Slenderman mutante, digamos assim É que na verdade eu personalizei o seu cabelo Ah, eu não acredito, você virou uma creepypasta por completo, a JP Neia também, o JPzinho também e eu virei um Slenderman JP, porque eu ainda continuo com o meu cabelo Só que agora eu tô super alto e também eu não tenho mais rosto, só o cabelo e o meu fone de ouvido, isso é meio estranho, mas deu certo até É, você tá um pouco assustador, olha seu braço, gigante É, tá gigante, calma, bom, já que a sua máquina dá pra fazer essas mutações assim, eu quero fazer um teste com você Ai, o que você quer fazer? Eu quero que você entre ali na máquina e eu vou contar até três pra ver o que acontece quando acionar a alavanca, será que você vai virar um palhaço it mutante? É, eu não sei, acho que qualquer coisa pode acontecer Sim, qualquer coisa pode acontecer, imagina só você vira, eu sei lá, um dinossauro Ah, eu não sei, pode acontecer também, ó Tá, então olha, eu vou apertar essa alavanca com muita força e vamos ver se você volta a ser o McFly ou vira, eu sei lá o que vai acontecer Tá bom, tá bom, vai logo que eu tô com medo Tá, eu vou apertar cinco vezes a alavanca, não, três vezes só, vai, um, dois, três e... Meu Deus do céu, eu apertei um monte de vezes Pera, McFly, é você ainda, você tá me ouvindo, você entende a minha língua? Eu tô te ouvindo, o que que eu virei? Não Você, você virou um porco Não, você, ah não, eu vou virar bacon, vou me comer É verdade, eu quero, eu quero você, eu quero carne de um porco Eu quero um bacon, vou assar você na fornalha Não, não, para, para, para Ai, tá bom, então ó, volta pra máquina que eu vou tentar fazer você voltar a ser o palhaço it Eu espero que dê certo, né, porque eu não sei Eu vou apertar várias vezes de novo, você tá pronto? Ah, é, mais ou menos, tá bom, vai logo Ah, JP Neia, fica um pouquinho pra trás, hein, ó, porque eu não quero que você se machuque Então é um, é dois, é três e... Ai, ai, o que será que vai acontecer? Eu tô apertando, eu tô apertando Você virou palhaço it de novo Ah, então funciona, ufa É, parece que essa máquina funciona, e calma, ah, isso aqui é o que? Ah, é que antes de você chegar aqui, a gente tava fazendo um ritual Um ritual de creepypastas? É, a gente queria ver se a gente podia ganhar mais poderes Ah, eu entendi, então... Ah, era... vocês estavam aqui no meio... Ai, o que é isso? Ah, eu te trollei Isso não era um ritual de creepypasta, isso aqui era só uma armadilha Mas como você conseguiu esses itens? Porque quando eu virei uma creepypasta, eu ganhei blocos invisíveis Você ganhou blocos invisíveis, então você virou uma creepypasta com poderes Enfim, é muito supimpa, né? É, parece ser bem legal, de verdade, eu gostei Você tem mais algum item além desses blocos invisíveis? Eu caí dentro deles de novo É, na verdade, vem aqui Ah, o que que foi? O que que foi? Ai, como você... Pera, você ganhou essas armadilhas também? E é muito legal, essas são as melhores Ah, então eu tô começando a entender as coisas Você virou uma creepypasta E com isso você ganhou esses itens que na verdade são seus poderes Então você também é uma creepypasta mutante Porque o palhaço It não era pra ter isso, era pra ele ter balões É, sim, tudo que nessa máquina vira mutante Ah, isso é muito legal Então agora a gente pode assustar as pessoas Sim, eu sei Você quer fazer uma coisa divertida? Ah, tipo o que? Pera, pega esses blocos aqui Ah, tá bom, né? Tá, calma, o que que a gente pode fazer? Deixa eu pensar Que tal a gente assustar Bom, como a gente não tem vizinhos aqui perto Que tal a gente assustar os peixes do oceano? Ainda bem que você me falou isso Porque você não vai acreditar no que eu tenho aqui O que que você tem? Olha só Ah, uma roupa de mergulho Sério, galerinha Hoje vai ser muito engraçado, né? Porque olha, o Slenderman virou um mergulhador Pera, eu acho que não cabe no meu rosto isso aqui É, eu acho que a máscara não cabe Eu sou muito grande E tá tudo no meu bumbum agora Ficou engraçado, né? Ficou muito engraçado Você virou um palhaço, o Ite mergulhador Isso é bizarro É, eu tô pronto pra assustar os peixes Ai, tá bom Pera aí, JP Neia e JPzinho Vocês não sabem nadar Então eu acho melhor vocês ficarem aqui, tá bom? Ai, tá bom Aí, só JP Neia sempre entende essas coisas Depois, se você quiser também Eu posso te ensinar a nadar Mas é que a gente só tem duas máscaras de mergulho Então, vamos lá, palhaço Ite Que na verdade é o McFly Ai, vamos lá Eu tô muito ansioso Vamos lá Eu quero assustar os peixes, ó Mas vamos assustar essa vaquinha aqui Porque ela tá mais perto Ai, tá bom Será que dá pra trollar ela com os blocos invisíveis? Eu não sei, ó Vamos colocar umas armadilhas aqui E eu vou dar um susto nela Vamos ver se ela cai na armadilha, hein Ó, calma aí E, Bull Eu sou o Slenderman Bull Eu acho que não deu certo É, eu acho que não Eu acho que as vacas são espertas Elas são mais inteligentes que a gente Vamos tá indo nesse escorregador aqui do mar Pra tá mergulhando e tentando achar os peixes Eu já vou escorregar, ó Vamos ver como o Slenderman escorrega Não escorrega Meu Deus Olha pra isso É, eu acho que a roupa não encaixa Não deu muito certo Mas eu já tô escorregando E... Ai, ai Droga Eu acho que eu sou grande demais Eu não consegui fazer esse pulo Eu não tô acostumado Lógico Olha o tamanho da sua perna também, né? É verdade Eu sou muito grande Vai, Mcfly Eu tô te vendo aqui Ai, vamos lá Uuuuuh Nossa Nossa, você conseguiu pelo menos Ai, eu sei Eu sou um mergulhador profissional Calma, cuidado Cuidado Que tem uma coisa mais assustadora Que Creepypasta aqui na frente Eu acho que é uma raia Uma raia Ela dá choque? Eu acho que sim Mcfly Eu vou aceitar Ai, droga Eu acho que não foi uma boa ideia Socorro, socorro Não acredito O Slenderman tá com medo De um bicho marinho Ah, você é o Slenderman Você não pode ter medo de nada É verdade, é verdade Eu vou encarar meus medos Vamos o mais profundo possível Pera, tem alguma coisa ali Ah, é uma Lula É só uma Lula Ai, tudo bem Tudo bem Deixa eu dar uma olhada aqui Se a gente encontra mais alguma coisa Parece que tá tudo limpo JP, JP O que foi? O que foi? Será que dá pra trollar a Lula? Ah, verdade Boa ideia Vamos trollar a Lula Com os nossos poderes De Creepypastas Lula, vem aqui Aqui Cai na armadilha Por favor Eu acho que não vai dar certo Mcfly Ela tá indo Ela tá indo Vai lá, vai lá Isso, isso, tá perto Vem, Lula Tá perto Vai cair Ela vai cair Ela vai cair Não Ela não caiu É, eu acho que a Lula é mais esperta Que a vaca e a gente É verdade Eu não acredito Até eu Ai, droga Eu pensei que a armadilha Não tava funcionando Mas ela funciona perfeitamente Embaixo da água Só que é melhor a gente sair daqui Eu já cansei de mergulhar Vamos tentar encontrar Alguma pessoa nesse mundo aqui No Minecraft Pra gente tá assustando O que você acha? Ah, eu acho uma doida Boa ideia Tô louco pra assustar alguém É, agora que a gente saiu Os peixes voltaram Eu acho que eles estavam com medo da gente Olha só Agora tem um monte de peixe no mar É, eu acho que a nossa fantasia de Creepypasta ajudou É, não deve ser muito legal ser uma Creepypasta de verdade Porque todo mundo sai correndo de você Eu, eu, eu já sei Eu vou voltar naquela máquina E eu quero voltar a ser o JP normal Eu não aguento mais ser Creepypasta Olha isso Eu não consigo nem vestir uma roupa Tudo fica tão pequeno em mim Porque eu sou gigante agora Ah, eu acho que eu vou continuar como Witch Você que vai ser o Witch? Tá, você que sabe É até engraçado ver um Witch com uma máscara de mergulho Você parece um pinguim palhaço assassino Ah, é, aí, aí fica engraçado, né? É, fica bem engraçado Deixa eu vir aqui na máquina E agora eu vou voltar a ser o JP de antes Mas, galerinha, esse aqui foi o vídeo de hoje A nossa aventura é como Creepypastas Aqui no Minecraft, né? Todo mundo virou uma Creepypasta hoje Foi muito divertido Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Não esquece de clicar no botão de gostei aqui embaixo Deixa muito joinha mesmo Se inscrevam no canal E também ativem o sininho Pra receber todos os vídeos novos Assim você não vai perder Nenhuma aventura aqui do canal Que nem essa aqui, né? Foi muito legal mesmo Gente, me segue lá no Twitter e no Instagram Porque por lá eu tô sempre conversando com vocês Então se você quiser trocar uma ideia comigo e tudo mais É só chamar lá que rapidinho eu respondo todo mundo, tá? Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui!